Bom dia! Hoje é segunda-feira, hoje é feriado aqui nos Estados Unidos, Memorial Day E eu já troquei de roupa, coloquei minha blusinha nova que eu comprei na Burlington Que eu mostrei pra vocês Ai, não é tão confortável, eu descobri que o laço não é na frente, gente, o laço é atrás Eu tava colocando errado O laço fica aqui atrás, ó E eu tava colocando ele aqui na frente A Melanie tá aqui brincando no tapetinho dela Né, Melanie? Melanie! Vem cá! Vem cá! Oi, Joy Completamente doida Tô sem maquiagem ainda, olha a espinha que deu gigante aqui Nossa, Joy É um desastre essa cachorra Ela é muito desastrada Ela foi subir no sofá, bateu em tudo Não, 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 não Não, não, não Não, Joy No tapete não No tapete não Eu tento ensinar eles a não pisar nesse tapete pra não ficar sujo E você, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Ai, ai, ai Vai pegar a câmera Você vai pegar a câmera? Ai, não, 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 não Ixi 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 Vai pegar, vai pegar, vai pegar Pegou Ah! Ah! Não pode, garota Não pode pegar a câmera Lá vai ela, lá vai ela Você vai pegar? Não tem como esconder mais as coisas de você Você alcança tudo agora Você alcança tudo Eu cansei, mamãe Eu cansei Mas agora que tá mais perto Pensando bem Acho que Acho que eu vou Eu vou pegar sim Eu vou pegar sim Peguei Não, não, não Não, não, não Não, não Não coloca na boca Tudo você coloca nessa sua boca, né? Você quer saber o gosto de tudo? Hum? Olha essas pernocas Eu não aguento Essas bochechas Ela tá indo pra pegar A cordinha da câmera Que tá bem aqui Pegou? Pegou Ah, eu comprei esse brinquedinho aqui pra ela na Burlington Ela amou Que aí vem várias coisinhas assim Peraí, deixa eu colocar Vem esse Esse Cadê o resto? Vem esse de peixinho Cadê os outros, Melanie? Aqui Esse aqui também Tem meu cabelo aqui Esse Tá tudo fora de ordem Mami não tá Não tá sabendo A ordem de tamanho E esse? Pronto E aí? Esse aqui Esse aqui vem um espelho Né? O espelho? Você gosta de espelho, né? Esse aqui Faz barulhinho E tem texturas diferentes Esse tem as bolinhas Tô precisando fazer minha unha, né? Acho que a última vez que eu fiz minha unha foi Dia 28 de fevereiro, um dia antes do meu selamento Tem esse aqui Que tem esse negocinho E esse aqui Tem água dentro E é bem macio Gostoso de morder isso daqui Tem umas texturas assim também Porque a senhorita Tá com quatro dentinhos nascendo ao mesmo tempo Não é mesmo? Eu mostrei lá no Instagram Consegui tirar uma foto Vou colocar a foto aqui pra vocês Quatro dentinhos nascendo em cima Então eu tenho que enfiar tudo na boca pra coxar Mas ela não reclama Ela não teve febre E ela não reclama de dor Sabe? Dos dentinhos incomodando Não reclama A única coisa que ela faz É ficar colocando tudo na boca Pra poder coxar Porque imagina Deve ser muito desconfortável E os quatro de uma vez Na verdade eram três E aí Esse daqui Começou a nascer agora também Começou a apontar Então estão os quatro Crescendo juntos É mesmo? Eu sei Incomoda, né, meu amor? Incomoda Não é legal Não é legal Minha mãe falou que os meus dentinhos nasceram Todos juntos também Igual o dela E que um oito meses Ei, ai, ai, ai Você tá querendo conversar? O que você tá querendo falar? Seu dente incomoda, amor Incomoda, né? Mas você é tão boazinha Que você não chora Você não reclama Mas eles são chatos Não são chatos? São chatos Eles tão machucando o meu baby Muito chatos É É verdade É verdade É mesmo? É mesmo? É mesmo? É Esse foi o relato da Melanie Sobre os dentinhos nascendo Minha mãe falou que os meus Com oito meses Eu já tinha todos os dentes Os meus dentes começaram a nascer com três meses E os dela começaram Os de baixo começaram a nascer com quatro meses Ela ficou sentada um tempão aqui Eu fui trocar de roupa Deixei ela sentadinha E ela ficou Eu coloquei O travesseiro de amamentação Atrás dela Caso ela caísse Uau! Iau! Uau! Eu falei que hoje era feriado Mas eu acho que eu não expliquei Que feriado que é, né? É Memorial Day Então é um feriado Em homenagem aos soldados Que lutaram na guerra Né, Melanie? É um feriado bem importante aqui Inclusive pra quem quer fazer compras Memorial Day sempre tem muita promoção Memorial Day Valentine's Day Natal Que mais que tem bastante promoção 4th of July Que é 4 de Julho Agora eu vou fazer umas panquecas Que o Steve pediu pra eu fazer panqueca Tô morta de fome Mas eu não quero comer panqueca Porque eu tô Tentando perder peso Panqueca não ajuda em nada Em perder peso Então Não vai rolar de comer panqueca Vou fazer só pro Steve E pra Melanie O que que eu vou fazer pra você, Melanie? O que que eu vou fazer pra comer, Melanie? Ontem você comeu frutas Frutas, muitas frutas Hoje também pretendemos sair de casa Não sei se vai rolar Mas pretendemos Eu quero ir olhar uns carros Porque eu quero trocar o meu carro E a Volkswagen tá com uma promoção muito boa A gente vai ver se realmente A promoção é tão boa Quanto eles falam na propaganda Mas você não paga 6 meses De financiamento do carro Você não paga os primeiros 4 meses E os 2 Os próximos 2 meses Eles pagam pra você E aí você só vai começar a pagar 6 meses depois Vamos ver Eles tem uns preços bons Eu olhei no Eu não quero um Volkswagen Porque o Volkswagen aqui As peças são muito caras Porque é importado Eles não tem Pelo que eu entendi Eles não tem montadora Ou fábrica De peças aqui Então tem que ser tudo importado Mas eles vendem Outras marcas também De carro semi novo E eu não preciso de um carro novo Eu só preciso de um carro Mais novo que o meu Na verdade O meu carro tá ótimo Mas eu preciso de um carro Um pouco maior Né Maiorzinho Pra caber Dois car seats atrás Dois bebês confortos Bebês confortos Bebê confortos Vocês entenderam né Além disso Vocês que já me conhecem Há muito tempo Sabem que eu gosto De enfiar coisas dentro do carro Do tipo Vi um móvel na rua Vou enfiar no carro E levar pra casa E nesse meu carro Não cabe Porque ele é sedã Então quando eu abro O porta-mala só abre a porta Não abre o vidro E eu não consigo enfiar nada Dentro do meu carro Gente eu fico muito frustrada Vocês lembram na Flórida né Eu enfiava tudo Dentro do meu carro E meu carro era menor Do que esse de hoje Só que ele abria O porta-mala inteiro E ele deitava os bancos Então eu conseguia colocar Muita coisa dentro E esse eu não consigo Então eu quero um carro SUV Que é o carro mais alto né Eu quero um carro Que abre o porta-mala inteiro E que deite os bancos Porque aí eu consigo enfiar Tudo que eu quiser Dentro do meu carro Então Essa é a meta de hoje Conseguir ir lá na Volkswagen Tem outros dealers também Mas esse A Volkswagen Em específico É porque a gente viu Que a promoção tá boa Não sei se a gente vai conseguir Porque Steve não gosta muito De sair de casa Mas eu vou tentar Vou fazer panquecas Pra agradar Porque aí ele faz o que eu quero também Entendeu É uma troca E a gente também tem que pintar A parede do escritório Eu tô gravando vídeo Pra vocês de reforma E eu quero muito pintar hoje Porque é onde ele trabalha E hoje é feriado Então ele não trabalha Apesar dele estar trabalhando agora Porque ele precisava fazer Uma coisa pro trabalho Mas Se a gente deixar pra depois Durante a semana A gente não vai fazer Porque ele vai estar trabalhando E aí A gente vai ter que esperar O próximo final de semana Eu acho que vai acabar Acontecendo isso Acho que a gente não vai conseguir Pintar hoje Mas Ainda tem um Restinho assim De esperança Mas deixa eu levantar E fazer essas panquecas Então a gente não vai sair de casa Enquanto eu faço comida Senhorita Melanie Tá comendo uns ovinhos Mentidos Né? Tá gostoso? É Tá gostoso, né? Eu fiz Um omelete Aí eu dei um pedaço pra ela Tô fazendo Cozinhando uns Brócolis Ela ama brócolis E eu também Então tem um pacote gigante De brócolis Aí eu já tô cozinhando um pouco Aí eu guardo na geladeira E vou esquentando assim À medida que a gente vai comendo E tô fazendo as panquecas Pro Steve Aqui, ó Tem um tanto de babador De molho Pra poder limpar Aí eu deixo de molho aqui Com água e sabão Que ajuda bastante Na hora de limpar Porque eu tenho que limpar na hora Só que quando eu não tô em casa E Steve Dá comida pra ela Ele não limpa Aí fica aqui E a comida endurece Aí fica mais difícil de limpar E aí Hum Você tá toda suja de ovo Toda suja Né Toda suja Alguém se smoke Quer beber água no copo Mas ela Ela derrama tudo Tá pingando tudo na sua roupa, Melanie Peraí Tira a mão Eu te dou, eu te dou Ela tá puxando a minha mão aqui, ó Ela não para, não Tá conseguindo beber alguma coisa? Eu te dou na mamadeira Você não prefere? Opa Engasgou? Opa Você quer mais Bebeu tudo Acabou Tudo, tudo Ó Não tem mais nada Para de morder o copo Epa Pronto, acabou, ó Bebeu tudinho Tudinho Mas ela quer mais Saímos de casa Até que a gente conseguiu sair cedo Agora é 1,15 Tá um dia lindo Lindo E a temperatura tá agradável Sim, tá fazendo uns 20 graus agora 72 É por aí, né, amor? Uns 20 graus 72 É, mas em Celsius Acho que é mais ou menos isso A Melanie tá com a roupa mais fofa do planeta Terra Um vestidinho que eu comprei pra ela Nessas promoções loucas aí de TJ Maxx e Ross e Burlington Um vestidinho tipo de marinheiro Depois eu mostro pra vocês que ela tá no CarSea Esteve tá dirigindo Ele não gosta de dirigir meu carro Mas ele tá dirigindo Quem sabe a gente não volta com o carro novo Quem sabe Quem sabe E A gente tá quase chegando Falta 9 minutos O meu carro tá meio perdido no GPS aqui Pronto, agora foi Esteve tava falando que também tem outro lugar A gente tá indo no Volkswagen Mas tem outro lugar que também tá aparecendo a mesma promoção da Volkswagen Então Não sei A gente vai lá ver quais as opções de carros que eles têm De semi novo Engraçado que no Brasil a gente não fala carro usado A gente fala semi novo Aqui é carro usado Used cars, não é? Semi novo A gente fala semi novo É que não é novo Mas se a gente falar usado É que usado Remete a algo que a gente não quer Entendeu? Tipo, ah, é carro usado É carro velho É carro gasto Então no Brasil a gente não fala carro usado A gente fala semi novo Aqui eles falam carro usado Chegamos aqui na Volkswagen E ele foi levar meu carro por avaliação Não foi isso que ele vai fazer? Foi, né? Tá bem cheio hoje por ser feriado Então, não sei Pode ser que demore um pouco Então ele falou que já vai levar E aqui do lado tem a Nissan E qual outra? Chevrolet? É tudo um do lado do outro As concessionárias Então se a gente não achar nada aqui Pode ser que lá tenha Mas eu vi um carro Que eu gostei muito No estacionamento Quando a gente tava passando Era branco E era SUV Como eu quero Eu só não prestei atenção na marca Eu não sei qual era Mas eu sei onde ele tá Então quando a gente for Olhar os carros Eu posso pedir pra ele levar a gente lá Melanie Mostra o seu look, Melanie Deixa eu ver Ah, não dá pra ver Tá tudo tampado Mas olha Tem a golinha branca E ela tá com o lacinho branco Olha esse tênis Todo de lantajoulo Que ela tá tentando arrancar E o vestidinho é todo listradinho Ai, minha espécie é muito fofa Você gostou desse tênis, né? Deixa eu ver Quem tá no colo Olha o vestidinho dela Ai, que vestido mais lindo Ei, Melanie Você gosta desse dedinho, né? Você gosta desse dedinho? Hum Yeah So, that's all Ai, 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 ai Algumas horas depois Nossa, demora, né, gente? A gente tá 3 horas já aqui E eu tenho meu carrinho novo Que tá bem ali Eu tô tirando as coisas Do meu carro Que é muita tralha Que tem aqui dentro Pra passar pro outro carro Porque eu dei o meu carro de entrada Então Vou tirar tudo daqui E passar pra cá Tchau, carrinho Tchau Muito bom te conhecer Saímos Oficialmente De carro novo Agora ele quer dirigir Agora ele quer O meu ele não queria dirigir Ai quando a gente tava saindo Ele Eu vou dirigindo Eu O que? Você não gosta de dirigir meu carro? Você já dirigiu Você provou Eu só fiz o test drive Mas tudo bem Você pode dirigir Porque eu vou dirigir todos os dias Eu só estou dirigindo a Shake Shack Você pode dirigir depois Não, você pode ir pra casa dirigindo Eu não me importo Eu vou poder dirigir todos os dias E pra comemorar Estamos indo no Shake Shack Que é o meu fast food Fast food Eu não deveria estar comendo fast food Mas eu vou comer fast food Sim, porque pra comemorar Meu carro novo Então eu vou estar com esse carro Pelos próximos Eles nem deram tanque Cheio Dez anos Não? Ah, mas tem mais da metade Tá bom Vou ficar com esse carro Por muitos anos ainda Então eu mereço Comemorar com o Shake Shack A gente espera, né? Eu espero Eu espero Eu espero Mas olha Eles deram três anos de garantia Eu ainda nem falei que carro é Eu não falei que carro é Três anos ou Quarenta e seis mil mil Trinta e seis mil mil Você vai conseguir isso Antes dos três anos Provavelmente É, três anos ou trinta e seis mil mil Mas eu ando muito com o carro Então eu provavelmente vou alcançar as milhas Antes dos três anos Mas mesmo assim É um tempo muito bom de garantia E... O carro é branco, gente Eu sempre quis na minha vida Ter um carro branco E eu sempre quis ter este carro em específico E ele é o carro que eu queria E branco Eu tô muito feliz Muito Eu vou mostrar ele por fora Depois Mas é que agora a gente tá No meio da rua Não tem como E lá na concessionária Sai do carro É, eu vou sair do carro Aqui no meio da avenida E vou mostrar Mas eu vou dar um spoiler Jeep Eu nem acredito, amor Eu nem acredito Eu nem acredito Eu nem acredito Essa é a minha cara Ai, eu tô muito feliz Que bom Muito feliz Melody, você tá feliz? Jeep Ela tá acordada agora Ela tava dormindo Nossa, meu braço tá Eu não consigo nem esticar o braço De tanto que tá doendo Porque eu fiquei segurando ela um tempão Acho que umas duas horas Mas eu fiquei com ela no colo Porque ela dormiu no meu colo Eu não quis colocá-la no carrinho Pra não correr o risco Dela acordar Nossa, meu braço tá dando demais Demais Demais, demais, demais Mas tudo bem? Eu tô feliz Chegamos no Shake Shack E a gente tá fazendo a pedida Aqui do lado de fora Porque a gente não pode entrar, né? Porque eles não abriram ainda A parte de dentro Ai, o Steve tá olhando aqui No aplicativo O que ele vai querer Ele quer de frango Frango? E eu quero de cogumelo Bom, então aqui está Meu carrinho novo Até agora eu não acredito Que ele é meu A frente Eu amo essa frente Esse farol Acho maravilhoso É o Jeep Cherokee Olha que lindo Aqui tá sem placa ainda Todo branquinho Tem que pegar a Melanie, né? Tá sem placa atrás também Porque a gente tem 30 dias Pra pegar a placa E ele é muito lindo Tem esse negócio em cima Eu sempre quis ter um carro Porque tem esse negócio em cima Agora eu tenho que tirar a Melanie Daqui de dentro Eita, miminho Chegamos em casa E eu tô agora dando uns brócolis Pra Melanie Que eu fiz mais cedo Que gostoso, amor Tá super, super molinho Que cara é essa? Você não tá gostando? Tá gostando muito não? Tá na dúvida ainda? É, eu vou provar mais um pouco Hum, que delícia Tem um negócio aqui Tá, me deixa a boca Eu fiz um Uma ligação de vídeo com a minha mãe Com o meu irmão Pra mostrar pra eles Tô roubando brócolis dela Deveria pegar pra mim, né? Tem muito no panela Mas liguei pra minha mãe e meu irmão Eles amaram o carro Aí liguei pra Ana também Ela amou o carro E não pra mostrar direito pra vocês, né? Porque já tava ali na vaga Quando eu gravei Mas amanhã eu faço um tour no carro Aí eu mostro tudo pra vocês Acho que eu fiz um vídeo desse, né? Muitos anos atrás Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos Que eu comprei um Que marca era aquele carro? Era um carro 2001 Muito, muito antigo Eu esqueci A marca era vermelho Eu fiquei com ele um mês Eu acho, ou nem isso Ele deu muito problema Eu vou devolver Aí troquei pelo pretinho Vocês lembram do meu carro pretinho? Então amanhã eu faço um tour pra vocês Do carro, tá? Acho que vocês vão gostar O carro é lindo Eu tô completamente apaixonada Até agora acho que eu não caí na real Que o carro é mesmo, sabe? Eu quero fazer um teste também Pra ver se ele é econômico Eu não tenho esperança Eu não tenho esperança Que ele seja tão econômico Quanto o Suzuki era Provavelmente não é Provavelmente gasta mais Gasolina do que o Suzuki Mas Tudo bem Gasolina aqui não é muito caro Eu enchi o tanque com 20... 20 dólares 22 dólares no máximo Esse eu acho que vai ser um pouquinho mais Acho que vai ser tipo uns 30 dólares Talvez mais Não sei Quando acabar Ele tem metade do tanque ainda De gasolina Então quando acabar Eu faço um teste Aí vamos ver quanto que eu vou gastar E agora eu vou terminar aqui Com a Melanie Ela tá comendo um boco ali Caiu, amor Dá pra ver de novo Tem outros aqui, ó Se você quiser Não, ela quer aquele mesmo Isso E aí eu tenho um projeto pra terminar Eu já comecei Mas eu tenho que terminar A cozinha pelo menos Então Pegar o comitador Pra poder fazer isso Eu tenho que fazer o paginamento De piso deles O mais rápido possível É uma obra no Brasil Então Essa não é aqui nos Estados Unidos Não é no Brasil E eu tô muito ansiosa Pra terminar A cozinha Acho que vai ficar muito linda Mas pelo menos A paginação de piso Eu tenho que terminar hoje O resto Nem tanto É isso aí Eu estou aqui Da frente do computador Trabalhando Estava fazendo Umas imagens Aqui pra minha mãe também Tive que dar uma pausa No projeto Que tava fazendo Um menu pra ela Minha mãe abriu Uma sorveteria Recentemente Em BH E ela tava sem Cardápio Na verdade Aí Aí eu tava aqui Ficando pra ela E ficou muito fofinho Olha só É o cardápiozinho dela De gelado Que eu comei Ficou fofinho né E agora Agora eu vou voltar Para o projeto Que eu quero terminar logo O que eu tô fazendo aqui Tô fazendo o que eu não devia Tô mexendo onde não deve Mas eu vou terminar o vlog por aqui Então muito obrigada por assistir Amanhã eu posto pra vocês O tour no carro Aí eu mostro direitinho pra vocês Eu vou parar ele em outro estacionamento Sem ser aqui em casa Porque aí tem mais espaço Pra eu poder gravar ali de fora Do lado de fora e tal E eu tô muito feliz Ai eu tô muito feliz gente É a primeira vez Aqui nos Estados Unidos Que eu realmente escolho um carro Sabe Os outros Eu comprei o que dava Aí eu comprava Esse eu realmente Fui na loja Fiz test drive E fiquei apaixonada pelo carro E realmente escolhi Era o carro que eu queria Era um carro branco Um SUV E eu queria muito um jeep Mas eu não sabia Se eu ia conseguir comprar um jeep Né Mas acabou que Deu tudo certo E eu tô muito 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 feliz Então assim Às vezes as coisas demoram pra acontecer Não acontecem no nosso tempo Mas se a gente tiver um pouquinho Tipo assim Você sabe Ali na frente Tá tudo tão preparado assim Tão Tão perfeito Sabe Deus prepara as coisas Tão perfeitamente Se a gente tiver paciência A gente consegue Aproveitar as coisas Que acontecem na nossa vida Então Eu tô muito feliz E eu espero que você Que quer muito uma coisa Que você tenha Forças Pra poder esperar E na hora Que acontecer Você Possa Aproveitar Daquele momento Sabe Sem angústia Sem Sem aquele Desespero De que Ai tem que acontecer logo Tem que acontecer logo Tem que acontecer logo E até o fim de amanhã